Por acima de tudo o amor Hoje o programa Acima de Tudo o Amor vai mostrar para o Brasil todo, através da forma que nós encontramos soluções para os nossos problemas, a gente fica extremamente agradecido em gratidão a tudo o que acontece pela vida do Hospital do Amor, a gente nesse programa tem a intenção que todas as outras entidades ligadas à área de saúde possam copiar essa receita do bolo para que exista uma saúde dos meus valores que existem aqui no Hospital do Amor em todos os estados, em todos os segmentos, não só no câncer. E quando a gente tem parcerias e quando a gente enxerga uma coisa nova no segmento, na sociedade, a gente fica eufórico de querer distribuir um pouco mais de esperança que através de conceitos novos no mercado financeiro, em segmentos no mercado financeiro, nós temos mais esperança. Eu vou apresentar esse programa, o motivo que nós vamos falar sobre uma instituição que está muito grande no Brasil inteiro, que está aqui o Miguel Ferreira de Oliveira, essa simpatia que está aqui, que foi trazido por um amigo e por um apaixonado pelo Hospital do Amor, que simplesmente é Gleits Rodrigues, a voz mais bonita do Brasil e o locutor de rodeio há muitos e muitos anos e que ama ajudar o Hospital do Amor. Então essa junção e essa visita tão importante aqui trouxe para nós uma esperança de que um segmento tão importante na área financeira no país já fez demonstração de ação de importância pela saúde pública. Esse um dos exemplos mais bonitos que existe nesse segmento é o prédio administrativo, ambulatorial, administrativo, um prédio de 3 mil metros quadrados, que vocês vão ver durante a reportagem, que foi construída pelo SICOB de Porto Velho, o SICOB da Rondônia. Não sei nem se é do estado ou da Rondônia, mas aí nós vamos poder debruçar um pouco sobre esse assunto, mas com a vinda do Miguel, com a responsabilidade dele, com o cargo que ele ocupa hoje, faz com que a gente sonhe que esses órgãos financeiros possam ter uma visão social sobre a saúde um pouco mais profunda, saber que a saúde é a responsabilidade de todos. Não há governo, nem um país rico consegue bancar toda a saúde, tem que ter um envolvimento da sociedade. E acho que nisso a SICOB saiu na frente dessa parceria conosco há mais de 11 anos. Miguel, olha, eu enalteci muito essa parceria que nós fizemos, a sua visita que hoje traz uma esperança da gente ter um futuro, mais parcerias como esse exemplo do Hospital da Amazônia. e eu queria que você falasse o que você enxergou do Hospital da Amazônia, o que você vai daqui para frente poder colocar no escopo das ações do SICOB as intenções sobre a área de saúde. Obrigado, Henrique, pelo convite. Agradecer também ao amigo Gleidson por ter feito essa ponte aí. Primeiro que eu acho que o SICOB tem uma característica um pouco diferente das instituições financeiras tradicionais. Nós temos, além de sermos uma instituição, um segmento, que está diretamente dentro da indústria financeira, a gente tem um compromisso social. que isso, não só na questão de saúde, mas de um modo geral, a gente acaba se envolvendo nas nossas comunidades, priorizando sempre as pessoas. Então, o SICOB tem por característica, por essência, o cooperativismo, exatamente essa aproximação das nossas, das pessoas, da sociedade, das comunidades. Então, para mim, foi uma surpresa muito agradável. O Gleidson já tinha falado aí de que você precisa conhecer o Hospital da Amazônia. E a gente ainda não tinha tido a oportunidade. Uma coisa é quando as pessoas falam, a outra é quando você vem em loco e conhece realmente o trabalho que vocês estão fazendo. É algo espetacular. Eu fiquei, estou impressionado, estou voltando para Brasília, com a melhor das impressões. O que eu vi é que hoje, realmente, a gente percebe que, à medida que a gente se une, que se une as forças, as lideranças e as organizações, a gente consegue dar uma resposta para a nossa sociedade, que tanto precisa. Porque a gente sabe que existe, às vezes, as deficiências, o Estado não dá conta de cuidar de tudo. E se a gente não começar a nos organizar, enquanto pessoas em prol do coletivo, a gente nunca vai ter a solução. Então, estou impressionado. A estrutura de vocês, o ambiente que eu percebi aqui hoje, Henrique, é algo espetacular, a leveza. Por mais que seja um ambiente... Por isso, chama o Hospital de Amor. De amor, exatamente. Que trata exatamente de questões complexas, que mexem com as estruturas familiares. Eu percebi nos profissionais, realmente, uma leveza. E, realmente, não é à toa que já tem esse nome. O Hospital de Amor, exatamente porque aqui se doa muito amor, além de acolhimento. É, o Miguel está testemunhando a importância da... Por mais que você saiba de resultados, por mais que você possa enxergar o hospital à distância, a visita de uma personalidade que tem o tamanho das responsabilidades que você tem. Você arrumar um tempo para vir até aqui, eu tenho certeza que foi pela providência, através do Gleits, que uma obra que é de amor, ela precisa que todo segmento da sociedade enxergue essa obra, porque ela vive da providência, ela vive de uma forma só do milagre, das pessoas terem compaixão e ter forma de ajudar. Gleits, eu acho que é importante ver que todo mundo te conhece no Brasil inteiro, talvez é o locutor mais... de maior performance que existe no país, de rodeio, e eu vejo que o Gleits tem muitas ações em favor do hospital, criou uma ação muito forte, que é o desafio do bem, foi criado pelo coração dele, e hoje você está marcando um ponto tão importante quanto o desafio do bem, trazer um homem do tamanho da responsabilidade que ele tem, do tempo que ele é ocupado, o Miguel, para ele conhecer e ver que o nome Hospital de Amor é porque aquilo que ele viu que confere que é o nome. Então, Gleits, queria que você explicasse que vontade é esse, quanto tempo você está atrás do Miguel para fazer essa visita aqui. Obrigado, Henrique. Agradecer a você. Agradecer ao Miguel por ter vindo. O Miguel Oliveira é um presidente que sempre é muito participativo, uma pessoa que é muito querida dentro de todas as cooperativas. desde o... Assim, o que me chama muita atenção num particular do Miguel, que o guarda, fala, Gleits, sou Miguel, e tal, foi obrigado pela educação, eu falei assim, você sabe o que é isso? É reflexo do presidente. O presidente, ele chega, ele nos abraça, ele nos cumprimenta, está todo mundo igual, pode vir a pessoa de alto padrão dentro do Cicobi, ele nos trata da mesma maneira, não tem esse diferencial. Ele está no semblante dele, humilde para caramba, o Miguel. É isso que é ser gente, né, Miguel? Aí, isso aí me chamou muita atenção, que talvez as pessoas ocupam um cargo e elas não sabem definir, às vezes, isso, né? Então, esse potencial aí, esse particular, o Miguel tem. Quando eu conversei com o Miguel a respeito de nós, ele vinha conhecer o Hospital de Amor, falei, Miguel, se eu falar para você que... 10 horas, eu não vou dar conta de falar para você a grandeza, que é o amor, que é o Hospital de Amor. Então, eu acho que seria bom você ir, o Miguel prontamente se colocou à disposição, conversou com a Silva para colocar, olhar a sua agenda, né, Miguel? E ficou à disposição. Teve num rodeio lá em Brasília, eu fui lá, que é um amante do rodeio também, um amante do cavalo, do Campolino, do Mangalarga, e eu fiquei muito feliz, o Miguel vim conhecer. Um homem do campo, um homem que cultiva os hábitos, por mais que seja o cargo mais importante, cultiva a essência, a raiz, apaixonado por Mangalarga machador, e pelo Campolino. Campolino também. Pelo Campolino. Porque o Campolino dá as melhores mulas de macho, sai dos Campolinos. Mas, Miguel, para nós, honestamente, a gente vê que buscar uma justiça social num país, todos os segmentos têm que enxergar as carências, as dificuldades que existem no segmento da saúde, é uma coisa bárbara. Nós estamos 22 anos com a tabela SUS congelada. Agora, que esse ano de 2024, que o presidente Lula assinou um decreto obrigando a fazer o repasse do que houver do repasse da inflação. Mas esses 22 anos que ficou para trás, esses não têm jeito de voltar. Nós estamos sobrevivendo e outras instituições que são sérias pela força e uma consciência de uma sociedade que tem, onde tem um pouco mais de recursos, através de doação de imposto de renda, através das campanhas. Então, de forma geral, eu acho que o que é importante é trazer para próximo de nós e que tem que ter orgulho de saber que as cooperativas têm um, têm um, uma visão muito maior da, na área de saúde que todos possam imaginar. A prova é o exemplo que eu dei nesse vídeo que está lá um prédio de 3 mil e poucos metros quadrados, que se fosse fazer hoje seria 30 milhões, feita, financiada por uma cooperativa num estado relativamente pobre, no estado da Rondônia. Fiquem aí agora no segundo bloco que vocês vão gostar de saber mais. Qual a verdade por trás do sistema de saúde privado e como isso reflete na saúde pública do Brasil? Sem medo de citar fatos e nomes, Henrique Prata, presidente do Hospital de Amor, lança seu terceiro livro, O Parque dos Lobos, um impactante relato de quem vivenciou mais de três décadas de gestão na área oncológica do país, mostrando a verdadeira realidade dos bastidores do sistema SUS. Acesse ha.com.vc barra O Parque dos Lobos e adquira seu exemplar. Toda renda é destinada ao Hospital de Amor.